Oi gente, tudo bem? E hoje nós vamos diminuir o fundo de um short e não esqueça de deixar o like, bora para o vídeo! Começo soltando essa costura aqui, terminou de abrir a costura do entre perna, desmancha dois dedinhos aqui também e dois dedinhos aqui das barras, da barra. Por quê? Para quando a gente fazer o acabamento, fica bonitinho, acabamento, conserto e roupa é tudo. Na costura, no geral, é muito importante o acabamento bonito. Vou arrumar direitinho, deixando a costura aqui reta e vou marcar a quantidade que eu quero tirar aqui, 3 centímetros, no caso, digamos que eu queira tirar 3 centímetros, eu vou marcar aqui 3 centímetros. 3 centímetros. Meu sabonete tá marcando é nada. Marquei os 3 centímetros, mas se eu quiser só 2 centímetros, marca igual 2 centímetros e vai marcando. Como a costura aqui tá solta, a costura da barra, eu vou fazer com ela aberta assim, vou alfinetando. Vou alfinetar todinho e já volto passando a costura. Vou passar a costura por cima dessa marcação que a gente fez. Deixa alinhadinho a frente com as costas. Por quê? Porque as costas é maior que a frente. Mas no momento que eu tiro 3 centímetros assim alinhado, eu tô tirando 3 centímetros da frente e 3 centímetros aqui das costas. O que acontece? A diferença que tinha ainda continua. As costas ainda vai continuar maior. A não ser que não esteja igual. Aí vai ficar diferente, realmente. Outra coisa, dá pra diminuir o gancho tirando o cós aqui em cima. Tira o cós e corta o tanto que a pessoa quer aqui em cima. Corta aqui em cima no cós. Digamos que eu queira tirar um dedinho. Tira e depois bota o cós novamente. Às vezes é preciso ajustar aqui na lateral. Porque vai ficar mais folgado. Porque o quadril, no que você vai descendo a costura, vai ficando mais folgado. Então, às vezes é preciso ajustar aqui na lateral também, antes de colocar o cós. Tira e depois. Faz reto o excesso do final também. Terminou a costura, vou cortar o excesso. Deixo cerca de meio centímetro aqui é o suficiente. E eu vou passar o zigue-zague ou o overlock. E também pode ser na mão, pode ser a costura à mão. Vamos medir aqui para vocês verem. Ficou direito. Para quem pensa que fazer esse conserto assim vai ficar com a frente maior que atrás ou igual. Vamos medir aqui para a gente. Está aqui, não sei se vocês conseguem ver, mas está na costura aqui. E a frente continua normal, menor que atrás. Igual. Terminou o excesso e faz o acabamento. Lembra que a gente tinha soltado a barra, um pouquinho, um dedinho de cada lado. Agora vamos voltar a fazer. Do mesmo jeito. Só dobre para a costura. Nesse caso aqui, é só uma vez, porque ela tem um acabamento. Aí passa uma costurinha aqui. E outra aqui. Esse tipo de conserto não dá certo se for muito. Se for... Se a pessoa precisar que tire muito daqui do fundo, não vai ficar legal. Então é melhor mexer no cós. Outra coisa. Deixa o like. Outra coisa. Outra coisa. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.